Olha só quem diria, hein? Hoje eu acordei com vontade de fazer vídeo pra cá. Como é que é, rapaz? Eu só voltei porque meu dinheiro acabou. Rapaz, pega aí esse canal pra tu. E eu tô liso, é? É, eu tô liso. Agora, por favor, só devolve o meu canal e... E me faz um pix. Deixa o like. Não, mas eu acordei com vontade de fazer vídeo mesmo. Inclusive, falando em dormir e acordar, de que jeito é que vocês dormem, cara? Bateu essa curiosidade agora, mano. Opção 1. Tu dorme do jeito normal e tradicional? Opção 2. Tu gosta mais do estilo sleep pescaria? Opção 3. Pós-pesadelo? Opção 4. Tu gosta mais do... Tu dorme mais ou menos assim, ó. Fala aí qual a tua opção. Olha, eu vou confessar que um dos jogos que eu mais tô jogando ultimamente é Cold Warzone. Eu nem ia ficar jogando esse jogo, mas acontece que um dia eu instalei ele pra fazer gameplay. Aí ele acabou ficando aqui no meu PC, eu fui jogar umas partidas e acabei gostando. E tô jogando desde a Season 1. E a gente já tá na Season 3. Eu já cheguei no nível 400 e caralhadas lá. E o impressionante disso tudo que eu tô falando é que por mais que seja o único jogo que eu jogo, praticamente... Eu ainda sou horrível. Mas pelo menos eu ainda consigo fazer raiva pra uns boludo. Mas beleza, o foco desse vídeo nem é o Cold Warzone de PC. Eu só queria retratar que nesses tempos que eu tô jogando esse Warzone, eu notei que esse jogo é muito brabo. Em gráfico e mecânica tem, tipo, tem muita coisa. É um dos jogos mais táticos que eu conheço. Aí é que vem uma perguntinha assim na minha cabeça, tá ligado? Como que os caras vão conseguir fazer uma versão mobile disso aqui, cara? Tá, uma versão mobile que funcione, né? Porque uma versão mobile já tem, mas... Warzone Mobile. Instale agora no seu celular e veja ele se transformar automaticamente em um eletrodoméstico. Aí como eu sou muito humilde, vendo essa situação dos mobile, de não conseguir jogar um código Warzone sem que o celular exploda... Eu decidi procurar uma alternativa, já que eu também tô ansioso pelo Warzone Mobile. Só que eu não quero colocar esse jogo no meu celular e do nada ele começar a transmitir radiação. Foi aí que eu decidi fazer uma coisa um pouco duvidosa. E até suspeita. Eu decidi procurar jogos similares ao Code Warzone Mobile no mesmo lugar que fica hospedado o jogo Blocks Fruit. Eu acho que vocês devem conhecer. E nada mais e nada menos do que no Roblox. Eu encontrei alguns e eu vou testar nesse vídeo aqui do jeito que vocês já sabem. Só que antes uma palavrinha do nosso patrocinador, porque meu parceiro, ó... Eu gosto é daquilo. Olha, se tu tá enfrentando travamento, lag ou então problemas com ping na tua internet... Basicamente se tu sofre igual o cara dessa gameplay aqui... Eu tenho uma solução rápida pra tu. É só tu clicar no link dos comentários fixados, clicar aqui e obter o Upger Game Buster. Ei, mano, na moral, esse aplicativo promete otimizar o teu celular e remover todos os lags. Ou seja, vai acelerar tua gameplay e melhorar esse teu ping com essa internet padaria que tu tem. Tu instala o app pelo link que eu vou deixar na descrição e nos comentários fixados. Obviamente abre o aplicativo, né? Vem aqui nessa abinha de acelerar. Escolhe o servidor aí que tu mora, provavelmente na América do Sul. E escolhe o jogo que tu quer acelerar. No caso aqui vai ser o Free Fire. E é isso aí, o teu jogo tá prontinho pra rodar lisinho, menor. Se liga como é que meu ping tava pinante antes de eu usar o aplicativo. Aí eu uso o app. E olha só como ele tá agora, cravadinho. Então clica no link e testa aí. Tu não tem nada a perder, não. Ué, galera. Então, o jogo que eu vou começar aqui testando, né, cara, vai ser esse aqui, ó. Do Mutualpha, Riot Fall, véi. Dizem que é o próprio Code Warzone. Tô brincando, vou descobrir só agora. E aí, se liga no homem ali, ó. Se liga no homem ali, ó. Eita, maluco. Tá, vamos lá, mano. Riot Fall. Eita, poxa. Aviso, foto assim. Que que é isso, mano? Quero já jogar esse jogo e ficar tipo isso, tá ligado? Não, peraí, mano, ó. Apareceu já o M4 aqui. Caramba, mentira. Tem como fazer loadout, véi. Mano, não acredito que tenha como fazer loadout, ó. Já é uma boa notícia, mano. O Code Warzone se define loadout. Bora ver o que tem que fazer, ó. Tem como montar aqui a boca da arma. Caramba, mano. Eu acho que tu vai pegando uns dinheiro, tipo, com a partida, ó. Aparentemente, ó. Vai pegando uns dinheiro e vai, tipo assim, comprando, tá ligado? E upando as armas, ó. Quando tu muda aqui, muda aqui também, ó. Alcance, pá, supressor, tático, aumenta só um pouquinho, mano. Que da hora, véi. Loadout, né, cara? Ó, já começamos bem, né, mano? Já começamos bem. Só que a gente vai ter que testar o nível de gameplay desse joguinho aqui, cara. Vamos ver se o Roblox deixa ou não a desejar, cara. Vamos ver, mano, ó. Eu acho que aqui é só jogar, né, véi? Esse aqui é só... Oh, 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 shit. Caraca, véi, toda vez. Toda vez que eu vou jogar algum jogo no Roblox, eu fico me impressionando com uns gráficos, cara. Olha só. Puxa, puxa. Tá bom, né? Puxa, eu tomei tiro da onde? É o cara... Que isso? A movimentação do maluco. Eu não gosto. Ó. Mano, os caras atiram agachando. É o mesmo cara. Todo bugado. Os caras se movimentam muito nesse jogo, mano. Que porra é essa? Vai, se deita aí, otário. Vagabundo. Como é, amigo? Mano, eu gostei disso aqui, véi. Eu não, ironicamente, gostei desse jogo, véi. Ó o cara que... Toma. Tem que representar aqui, né, mano? Matei um. Eu vi outro. Puxei a pistola. Puxei a arma de novo. Movimentei. Que isso? É muradão, né? Pô, uma coisa é clara. A mecânica funciona. Tem algumas coisas bugadas, mas pô, o jogo tá da horinha, mano. Eita, poxa. Mano, o jeito que esse cara se movimenta. Que loucura é essa, véi? Será? Puxa, acabou a partida, ó. Os caras do jogo tão muito train hard, véi. Os bichos tão... Os bichos tão masterizando a movimentação do jogo. Tá pior que Free Fire, mano. Cês viram isso? Olha, eu acho que pra um COD Warzone Mobile assim, mano, não tá... O jogo é bom, só que ainda não tem, tá ligado? Mas sendo bem sincero, o jogo é da hora. Só que como o vídeo vai ficar grande, eu não quero, tipo, passar muito tempo nesse jogo. Então bora pro próximo, porque, mano, acho que tem muito jogo da hora pela frente. Então vamos lá, rapaziada. Ô, galera, se liga, mano. Me falaram... Me falaram que esse aqui é o Mior. Esse aqui é simplesmente o Warzone Mobile. Então vamos ver. Eu tomei uma bala do nada. Ih, mano, não é querendo duvidar de nada não, mas acho que me enganaram, ó. Esse COD Warzone aqui tá diferente até demais. É, 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 a gente ir pro próximo. Como é? Estoura, homem... É, é, é... Bled, Bled Osai de SS, é. Mano, o Riot Fall eu tava zoando. Não é esse aqui, o verdadeiro COD Warzone Mobile. Na verdade a galera fala que esse aqui, sim, é que é um jogo, tipo, muito da hora. Inclusive, ó, se vocês prestar atenção, aqui tem 60 pessoas jogando. E aqui tem 1.900 pessoas jogando, mano. Tipo, é muita gente aqui no servidor do Roblox. E a galera fala que esse jogo aqui é muito bom, mano. Eu vou ver, né? Vamos ver se realmente aí dá pra fazer uma gameplay de FPS de qualidade Opa! Mano, tem como fazer loadout Esse aqui também tem como fazer loadout Tem como personalizar as armas Eu acho essa mecânica de loadout um bagulho muito da hora, véi Inclusive foi uma das coisas que me chamou a atenção no Arzone Tipo, de tu personalizar tuas armas, mano Mas como eu não vou ficar jogando muito tempo Eu só vou jogar aqui pra ver como é Eu não vou conseguir upar nada, né? E é isso, bora pra gameplay que eu tô curioso, cara Eu, sinceramente, aqui o jogo parece, mano Eu acho muito da hora esse estilo quadradinho assim, mano Me lembra muito aquele joguinho lá, mobile, que tem também, cara Esqueci o nome agora, mas tá passando aí E não tem muito segredo, véi Eu só não sei como começar, acho que clica aqui, né? Eita, preu! E é assim, né? Eita, acessibilidade, tem que ajeitar aqui Aí, só vamos, mano Aqui o negócio é brabo Olha a movimentação Que isso? Tô levando aqui Hum? Eita, amor! Que disser esse cachorro chupetão? Eita, o bicho me rushou ali Pera aí, mano Vingança Sabe quando suspeitar de um problema de visão chamado miopia? Então preste atenção a esse vídeo Nossa, eu penei tudo, mano Puxou uma faca Mano, eu percebi uma coisa Que tem corrida tática Mano, esse jogo Eu não tô sabendo explicar Mas esse jogo aqui, cara Tem uma movimentação muito Tipo, muito fluida, mano O bagulho é muito bom de jogar, véi Eu não tô zoando, mano Não é zoeira, não é zoeira, rapaziada Eu não sei o que é aquilo em si Aqui, ó Mano, o jogo é bom Mas eu sou horrível Ai, ai, ai Cara, esse cara já matou umas duas vezes, hein, mano Tomou só um Mano, ziquei o Caba Mano, esses caras do Roblox são muito bons Aê, matei Farpei Farpei muito Mano, vou fazer agora até um highlight agora pra vocês, mano Se liga Fazer um highlight, mano O cara aqui, ó Deixa eu recarregar Tem um cara na minha frente aqui, ó Matei outro Matei outro Pode vir, pode vir Matei outro Matei O cara é reis edite Caraca, tem como dar 10 skin no code, mano Você tem talento Estava certo Você é diferente dos outros Mas ser diferente nem sempre é ser melhor Eu não, ironicamente, vou ficar jogando isso aqui de vez em quando É, galera, eu não vou mentir Esse aqui foi o melhor jogo até agora, mano Só que é aquilo Ainda tem um jogo pra testar Então eu não posso ficar o vídeo inteiro nesse Mas o jogo é bom Só que Vamos pro próximo Rapaziada, pega a visão desse cara e esse gato Ok Eu tava procurando um jogo específico aqui, tá ligado? Eu tava dando uma procurada pra ver se eu encontrava Um jogo similar ao Code Warzone Tipo, um jogo similar ao Code Warzone Que fosse realmente bom, tá ligado? E eu acabei encontrando esse jogo aqui, mano Linha de frente Talvez esse aqui seja realmente um bagulho bem feito, mano Eu vou ver agora, vou testar aqui, né, cara? Estou um tanto ansioso 13 anos de idade Caramba, mano Tem que ser mais 13 pra jogar esse jogo, mano Mano, tem sangue realista o bagulho Tá, vamos ver Eu espero que o meu PC rode isso aqui Porque ultimamente, pelo amor de Deus, mano Eu tô jogando no PC da Xuxa Também tem o sistema de loadout Como eu falei Pra ser Code Warzone Tem que ter sistema de loadout E com certeza é bem mais feito que os outros Olha isso Que eu só não sei como funciona É, realmente Quando muda Até, tipo Adiciona um pouco aqui Mano, mas Como eu falei Como eu não vou ficar jogando isso aqui muito tempo Não dá pra Não dá pra montar nada, tá ligado? Tá, aqui tem Espanha Eu não sei o que Mas eu acho que Aqui já é pra começar, né? Então Maluco, olha o gráfico desse jogo, velho Olha, mano Olha o gráfico Impossível, mano De verdade Não, para Para com isso, mano Ai, ai Tô levando tiro das costas Opa Matei outro E ele ficou duro ali, ó Zé da manga Não, o bom é que eu tenho pouca vantagem jogando no emulador, né? Tem replay Nem ferrando Caraca, tem replay do jeito que eu morri Mano A RPK é igual no Code Real, mano Mano, idêntico ao Code... Mano Ali é um cara... O bom é que nesse jogo aqui Eu sinto que eu sou um pouco melhor Opa, aqui é o cara Mano, esse... É sério, velho Eu tô impressionado com esse jogo, mano Não é brincadeira Eu tô impressionado com esse jogo Parece um Code Real, velho Oi Opa Calma aí, meu parceiro Vendo devagar Mano, eu coloquei aqui um mapa mais claro Quero ver como é os gráficos do jogo E um mapa claro Porque no Arzone tem... Tem esse mapa aqui Tipo, no deserto E eu gosto daquele mapa Porque ele é muito claro Assim, dá pra ver todo mundo Tipo, de boa Tá, vamos ver em outro mapa, né Olha, mano Não é possível não, mano Impossível, cara Cara, o que que o Roblox virou, mano Eu tinha muito preconceito com esse jogo Só que não dá pra explicar, mano Tipo, olha o nível de gráfico disso aqui, cara Sério mesmo Não dá pra acreditar que isso aqui é Roblox, cara Meu Deus do céu Cara, é um Code, mano Esse jogo aqui... Esse jogo aqui é o melhor, cara É o melhor Não tem como É um Code, cara É um Code, cara É um Code... É literalmente um Code o Arzone Só que no Roblox Fazer um highlightzinho aqui, né, mano Vou testar um pouco minha mira Matei um Pode vir, mano Matei dois Matei três Cara, eu tô falando Minha mira é muito boa, mano Matei outro E é isso, galera Eu acho que missão cumprida, né Por mais que não seja um bagulho idêntico a um Code o Arzone Mobile Foi uma experiência da hora E eu acho que valeu, mano Valeu, cara Recomendo pra caramba vocês jogarem Principalmente os dois últimos jogos aqui Porque eu gostei de jogar Então acho que vocês vão gostar também Se tu gostou desse vídeo Deixa o like pra me ajudar Me segue lá no Insta Caso tu consiga Porque tu vai ficar por dentro das coisas que eu posto Muito obrigado pelo carinho de todos E até um próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau